Já faz um tempo que eu quero desbloquear todo o poder do Rimuru E hoje, finalmente chegou o dia Mas é claro que antes disso eu tenho algumas novidades pra mostrar pra vocês Como por exemplo aqui O nosso projetinho de casa Bom, não é exatamente ainda uma casa né Porque não tem parede Não tem teto Não tem... Tem nenhuma porta Mas já tá melhor do que aquela confusão de baú que ficava aqui, tá ligado? Ah beleza, voltando agora pro tema velho Eu quero fazer esse modo aqui que é o dragão verdadeiro Rimuru Que pra quem tá acompanhando a série sabe que já faz muito tempo que eu tô afim de fazer ele E pra gente por ET eu vou prezar aqui de 5 universos Que é um trampo e tanto Até porque cada universo que eu preciso fazer eu tenho que usar todos os modos desse universo Então é bem complicada Mas por minha sorte eu já tenho aqui dois Que é o universo de Tensei Chitara e também o de Boku no Hero O que significa que só vão faltar 3 pra mim e também 4 energia cósmica Que é aquela super cara Mas tá bom, os que faltam são o de Jojo, Black Clover e Naruto Eu vou começar então indo pelo de Black Clover Que a gente só vai precisar dos Grimorios E pegando todos que eu tinha, deu nisso daqui Ou seja, ainda falta um Grimorio de Anti-Magia Mas não se preocupa Até porque pra poder me ajudar com isso Olha só o que eu separei aqui pra gente velho Exatamente vários Lucky Blocks Um pouco carinhos Mas o que importa é a gente pegar esse modo que tanto falta Além dele o bom é que a gente pode pegar até algum outro Que a gente vai usar num universo mais pra frente Uh, veio rapidinho e tá aqui já mano Mais um Grimorio de Anti-Magia Então é só eu chegar aqui e fazer o universo de Black Clover Agora perfeito O próximo que eu vou ter que fazer vai ser esse daqui Que é o universo de Naruto Esse mano eu tenho muita pouca coisa Até porque, como dá pra ver Todos os modos que tão aqui Eles tão meio que evoluídos Então eu acho que eu vou precisar vir aqui E pegar por exemplo Deakugan Primeiro Portão Sharingan E agora a partir de tudo que eu tenho aqui Eu vou precisar dar uma evoluída neles Pra isso obviamente Eu vou pegar aqui bastante energia E vamos ver o que precisa pra poder fazer esses modos Como por exemplo aqui os Rinnegan Cada Rinnegan aqui eu vou precisar de algumas coisas em específico Como por exemplo fusões Mas a base da maioria deles aqui São energia universal ômega Tá, beleza, saquei Então primeiro eu vou precisar aqui do Mangekyou do Madara Pra eu poder fazer o Mangekyou do Madara Eu vou precisar aqui do Sharingan de 3 Tomois Pra eu poder fazer um Sharingan de 3 Tomois É bem fácil Até porque eu já tenho tudo Então eu só vim aqui evoluir E eu já faço de 3 Tomois Aí a partir disso Eu faço o meu bagulho aqui do Madara E daí é só fazer o primeiro Rinnegan Bom, na verdade eu vou precisar de energia universal ômega Então é só eu vim aqui E começar a comprar várias dela Agora eu já transformo aqui em Rinnegan Pô, perfeito Deixa eu dar uma olhada aqui No que é que eu vou precisar Pra poder fazer o universo de Naruto É, praticamente um de cada Tô passando aqui um tempo fazendo os olhos E eu me deparei com um problema Porque, por exemplo Pra eu poder fazer o Rinnegan vermelho Eu vou precisar do Byakugan Otsutsuki E eu acho que eu não tenho nenhum Deixa eu ver se por acaso Esse Byakugan Otsutsuki Ele é um drop a parte, tá ligado? Até porque ele pode ser Então, dando uma olhada Na verdade, não parece Parece que era a mesma coisa, véi Oxi, como será que eu pego isso? Bom, se pau eu já devo até ter, não? Em algum lugar? Eu tenho aqui alguns selados Ai, mas que doideira Eu não tenho nenhum Otsutsuki Pior que eu vou precisar dele também Se eu, por exemplo, quiser fazer aqui o Byakugan dourado Tá, deixa eu ver se... Sei lá, se eu equipar aqui o Byakugan normal mudar algo Não, esse daqui me parece muito o Byakugan normal Por isso não, deixa eu testar também o Rinnegan Supremo Que eu peguei, não custa nada Opa Tá, ele é interessante Mas ainda assim, bem pior que o meu Golden Freezer E vendo, será que tem Craft aqui, mano? Tipo, ó, tem um Byakugan ativado Byakugan dourado Mais um Otsutsuki Não Tem aqui o modo Deus Otsutsuki Mas como que eu pego isso também? Não são nem coisas que tem aqui Craft, velho What? Como... Cara, como que... Mano, tem umas coisas que eu simplesmente não sei como é que eu pego Tipo, Cosmigaro, o Deus Otsutsuki, tá ligado? E eu preciso encontrar um jeito de poder obter eles Bom, rapaziada, eu dei uma boa pesquisada Perguntei pra amigos E em certas pessoas o modo de fazer na Adon era diferente Não precisava testar o Byakugan E pra outras simplesmente me responderam que não tem como pegar Por isso, eu proponho pra vocês uma nova mecânica aqui na nossa série A mecânica da troca equivalente Bom, pra quem já assistiu Fullmetal Alchemist, tá ligado? E basicamente você dá algo em troca de receber uma outra coisa Coisas assim, entre aspas, do mesmo valor E como esse modo é impossível de pegar no Survival Eu vou pegar ele no Criativo Só que eu vou fazer uma troca pra isso E tá vendo esse baú aqui completamente cheio de vários modos aqui Até muito bons, como por exemplo o modo Jiren Então, eu vim aqui, pegar essa pederneira Quebra o baú E simplesmente bota fogo aqui nos modos, tá ligado? Eu acho muito que isso daqui é uma troca muito, muito, muito boa No caso, tá? Ela é até mais apelona pro outro lado do que pra mim Mas vamos fazer dessa forma Pra agora eu poder vir aqui no Criativo E pegar o modo do Byakugan Otsutsuki Ó, como eu queimei aquele baú inteiro Eu vou me dar o luxo aqui De pegar 5 dos Byakugan Otsutsuki Então deixa eu dar uma guardada aqui nas coisas no meu inventário Então eu já peguei 3, então 1, 2 Perfeito, então Pegamos aqui, já voltamos pro Survival E aproveita e comenta aí Se você quer que essa mecânica de troca é equivalente E se você acha que é justo ela continuar aqui na série ou não, tá? Eu acho que é justo sim Até porque a gente faz uma troca aqui, né? E também porque se a gente não fazer isso Vai ser impossível progredir aqui em certos setores da addon Tá ligado? Mas enfim Graças a isso agora eu posso vir aqui E fazer o meu primeiro Hinegan vermelho E é óbvio que eu quero muito ver como ele é Mas deixa o primeiro só dormir, mano Aí usa o modo e... No! Vai que da hora esse olhão aqui, véi! Cê é louco Ele não é tão forte, mas é pelo menos da hora de ter ele Tá ali Depois de um tempo grafitando aqui Eu já completei todos os Hinegans que eu preciso pro universo de Naruto Eu só vou precisar agora de um Sharingan normal de 3 tomões Bem de boa Oitavo portão e um Byakugan dourado Pra eu poder fazer o Byakugan dourado É só vir aqui e pegar Então também já tá na mão Agora eu pego aqui mais um Sharingan Compro os pontos que eu vou precisar Eu comprei o errado, no caso esse primeiro Aí eu venho E faço aqui O Sharingan Tem que ser o de 3 tomões Compro um pouquinho mais E beleza Agora a única coisa que falta É aqui o oitavo portão E pra eu poder fazer esse oitavo portão Eu tenho que evoluir aqui Até a forma dele Ok, então o segundo portão já tá na mão O terceiro é Beta Aí aqui Ômega Beleza Pega aqui Agora a gente faz o Ômega 5, 6, 7 também E pra finalizar tem que ser o oitavo Que é já nessa energia multiversal Que é um pouco mais carinha Mas nada muito problemático Até porque já tá pronto E agora deixa eu vir aqui, véi E vestir esses modos Pra eu saber como é que funciona Oitavo portão No! Oi que da hora Não, eu tô mudando, eu tô mudando, eu tô mudando Não vou morrer Não vou Ô, tirei o modo, hein Vacila, eu morri, hein Calma, 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 calma Toma Tá, 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 tá Parei ali Nossa senhora Mas vem daqui, se liga O oitavo portão Ele dá mais dano Com o nosso modo freeze O oitavo portão dá 8 de dano E o modo freeze dá 7 Em compensação tem menos vida Pô, interessante, interessante Mas tá, agora a partir disso Eu posso vir aqui E finalmente fazer O universo Naruto E agora que eu já tenho 4 4 dos 5 que eu vou precisar Até porque o último que falta agora É o universo de Jojo E pra fazer o universo de Jojo Eu vou precisar de todos os stands Eu acho que eu só tenho no caso 2 Que é aqui o meu The World Ah, não Eu tenho mais que isso Só falta eu achar Aí, eu achei, ó Gold Experience e também Simun São todos os 3 que eu tenho agora Só que ainda me faltam Nossa senhora Ainda me faltam 4 5, 6, 7 Porque simplesmente o Gold Experience não usa E o problema É que nesses Lucky Blocks aqui, véi Não vem Stand Se eu quiser Stand Eu vou ter que comprar com outro Lucky Block Mas se eu não me engano Eles custam... Eu não sei se é essa daqui Ou se é essa acumulada Bom, eu vou levar as duas por dúvida Qualquer coisa é só comprar mais no caminho Aí, nice Aqui na Vila sempre tem trocador Então eu só vim aqui E tá Na verdade é a moeda universal da coloridinha Não tem problema Só vim aqui Compra bastante moeda colorida Vai ser caro pra poder ter todos esses stands Mas não tem problema Vai valer a pena Faz as trocas E tá, eu já tenho 7 Agora é só torcer pra vir várias coisas diferentes Primeiro The World repetido Segundo O que que veio? Nossa Whitesnake Mas beleza, não é repetido Ok Mais um que que não é repetido Que é o King Crimson Dali Ah não Era outro Simon Nada Ok Repetido de novo E tá Um aqui que eu não tenho Novamente Conferindo aqui na Crasting Table Só me faltam agora 4 Que é o Gold Experience O mais raro Que é o Requiem Killer Queen Crazy Diamond E Star Platinum Antes de tudo De eu começar a voltar ali a buscar Deixa eu só ativar aqui o King Crimson Porque eu tô muito curioso, véi O problema é só que... Mano Corre Ah tá, boa Vem pro inventário Aí ó Só usar o King Crimson Porque ó Eu tô muito curioso E ele é um dos stands que eu mais gosto Mano Que ele é do Diávolo E ó que da hora Nossa senhora mano Maneiro demais Agora sim Vamos voltar ao normal aqui Porque tem muito stand Pra eu poder conseguir ainda E muita grana Pra eu ter que gastar E foi assim então Que eu fui atrás de todos os stands E cá estou amigos Com todos os stands Que eu preciso Aqui nesse baúzinho Ficou os repetidos Que como dá pra ver Tem bastante coisa né Até sobrou umas moedinhas E eu quero aproveitar Pra mostrar pra vocês O modo né O stand supremo Aqui do mod Que é o Golden X-Purice Requiem Mano Olha só como ele é muito lindo Véi Caraca mano Absurdo demais Eu acho também que Canonicamente no mundo de Jojo Esse daqui é um dos stands Mais absurdos que tem também né Com certeza Mas tá Agora vindo aqui Deixa eu fazer o universo de Jojo E perfeito Agora Eu já tenho simplesmente Todos os universos Que eu preciso Que aqui Onde tem Seishitara Jojo Black Clover Naruto E também Boku no Ryu Pra completar o rolê Eu só vou precisar Da energia roxinha Mano Que mano É uma verdade Pra cada compra dela Se eu não me engano É Exato Eu não consigo comprar nenhuma Dá pra eu fazê-la na verdade Utilizando energia branca Que a gente sabe Que fica até mais barato E aqui nesse momento Eu tenho 8 Só que eu sei que eu tenho mais Aqui no baú É Eu só achei mesmo Porque na verdade Eu não tenho Eu preciso de mais energia branca Então significa que Eu vou precisar derrotar Um Kamitente Pra com esse Kamitente Eu conseguir comprar mais dela Então deixa eu vir aqui Pegar meu modo mais poderoso Ah Não Na verdade eu tenho uma aqui sim Tá Perfeito Então agora no total Eu tenho Incríveis Uma energia cósmica E eu vou precisar aqui De mais 3 Isso significa que eu vou precisar Derrotar mais 3 Kamitente Que bom Como eu tava dizendo Eu vou pegar aqui meu modo mais forte Que é o Gohano misturado com o Ichigo E vamos começar a caçar eles O bom é que aqui também Usando o meu Gohano da Experience Requiem Que a minha stand de novo Eu acho que vai ser ainda mais fácil Demorou um pouquinho Mas eu encontrei o primeiro Kamitente E agora deixa eu ver meu dano nele Nossa Eu derroto ele muito de boa Tipo muito de boa mesmo Eu achei que ia ser muito mais demorado Mas esse stand aqui Realmente ele facilita muito as coisas Então agora aqui ó É só solar ele E olha que da hora Ele é muito poderoso Só que eu tô tão mais tão forte Já com esses modos Essas coisas Que eu tô derrotando ele Sem precisar subir o bugar Tá ligado É só trocação de soco sincera mesmo Então é muito tranquilo E ó E simplesmente aqui Antes de um minuto A gente pegou aqui O nosso primeiro Kamitente Então a gente já vem E compra as nossas energias brancas Agora é só repetir esse processo Mais duas vezes De volta aqui em casa E falar pra vocês Que demorou mais do que parece Mano Porque apesar do Kamitente Ser muito fraco É meio difícil de encontrar eles Tá ligado Então deu uma demorinha Mas sem problemas É só vir aqui agora E fazer energia cósmica E tá pronto o nosso modo Do dragão verdadeiro Rimuru E peguei Peguei Simplesmente eu espero Que ele seja absurdamente mais forte Que o meu modo atual Porque ele deu um trampo sinistro Então eu tiro o Ichigo Trubankai E equipa ele Meu Deus Calma Ele me deu 200 de vida Pera Esse 200 de vida Eu tô louco? Ou é mais fraco? Não, não, não Calma aí, calma aí, calma aí Eu vou até dormir Eu ganhei 200 de vida Com o modo dragão é verdadeiro Rimuru Com o Gohan Bishi Eu ganho 220 e 14 Pera Pera, pera, pera Tu tá me falando Que o dragão verdadeiro Rimuru É pior Tá? Ele é pior Que o modo do Gohan Bishi Trubankai Mano Mano Eu não tô Eu não tô acreditando, véi Como assim ele é pior, mano? Cara, que absurdo Tá, eu até poderia usar o Rimuru aqui Pra poder fazer alguma fusão Só que eu tenho medo de fazer essa fusão E no fim A gente poder usar o modo do Rimuru Pra alguma outra coisa Tá ligado? Porque ó Dá pra fazer essa daqui do dragão verdadeiro Rimuru Com o Byakugan dourado Só que vai que também serve aqui, por exemplo Pra eu poder fazer o modo protagonista Aí, falei pra vocês? O modo protagonista tem que usar ele Então é bom eu não usar agora Por sinal, o modo protagonista Não é uma coisa tão difícil de fazer não, tá? A gente pode, sim Ir atrás dele no próximo É, só esse item aqui Que eu tenho que descobrir como pega Mas eu acho que também vai ter que ser Com a troca equivalente Enfim, tchau!